Alguma imprensa italiana tem novas revelações sobre um suposto casamento secreto de Cristiano Ronaldo e Giorgino Rodrigues. De acordo com o site Vodgo City, a nova edição da revista Núvela 2000, o jogador deu o nome numa cerimónia à porta fechadas em Marrocos para evitar os olhares em discrepância para que o enlace fosse tornado público. Percebi tudo no dia 20 e 9 de agosto, disse-me a fonte que não quis ser identificada, citada por aquelas publicações. Naquele dia, CR7 foi à Madeira com os seus advogados e alterou o testamento para proteger também Giorgina. Antes disso os seus bens eram administrados pela sua mãe, Dolores. De acordo com a mesma fonte, Ronaldo continua a negar o casamento com Ju por causa de Dolores a ver, que teve alguns conflitos no passado com a espanhola de 25 anos de idade. Ronaldo terá mesmo feito alterações no seu testamento para dar maiores poderes a Giorgina. Dolores continuaria a ser a sua pessoa de confiança no documento, mas esta alteração foi realizada em Maia, em Lisboa, e não em Agosto e na Madeira, como indica o site italiano. A viagem do casal a Marrocos aconteceu também há seis meses, supostamente para acompanhar as obras de um novo hotel CR7. Recentemente a entrevista a um canal inglês, Cristiano Ronaldo garantiu que ia casar, também para realizar o sonho da mãe, mas que até ao momento não tinha data para a cerimónia. Gil também já falou várias vezes de que quer casar-se com o pai da filha, mas rentou esse desejo para um futuro próximo, recusando apontar datas. O casamento, que deverá ser um dos mais mediáticos do mundo, deverá acontecer após Cristiano Ronaldo deixar o futebol, mas como ele próprio tem dito, esse dia ainda não está para chegar. Até porque se sente com 27 anos biológicos.